Música Olá, seja bem-vindo ao NBR Entrevista. O diabetes é uma doença crônica que tem tratamento e as novas tecnologias apontam a descoberta da cura no futuro. Uma pesquisa inédita divulgada pelo Ministério da Saúde mostra que atualmente no Brasil 5,6% da população declaram ser diabéticos e as mulheres continuam sendo a maioria. O Ministério da Saúde preparou um plano de ações estratégicas até 2022 para enfrentar doenças crônicas não transmissíveis como é o caso do diabetes. E sobre esse assunto eu converso hoje no NBR Entrevista com Débora Malta, diretora de análise de situação em saúde do Ministério da Saúde. Débora, é um imenso prazer recebê-la. Obrigada por ter vindo. Muito obrigada pelo convite, Adriana. Débora, a gente estava pensando aqui, se a gente falar na quantidade, nesse percentual da população, 5,6% da população adulta, isso é cerca de quase 7 milhões de pessoas. Não é um número preocupante? É um número muito elevado, mas as estimativas mundiais também nos dão conta que esse número tende, inclusive, a crescer. Porque nós estamos exatamente num processo de transição nutricional, ou seja, nós temos aumentado em muito o número de pessoas com excesso de peso e com obesidade. Esse é um fator de risco que está muitíssimo relacionado ao diabetes e também com o processo de transição demográfica. Estamos cada vez mais aumentando a expectativa de vida, as pessoas estão vivendo mais. E ao longo da vida o diabetes tende a ser mais frequente. Então, com essa transição nutricional, essa transição demográfica, esperamos até que exista um aumento da população com diagnóstico de diabetes. O que nós queremos é que, enfim, possamos prevenir esses números, mas também tratar e manter com qualidade de vida as pessoas que já têm a doença. Eu vou aproveitar que você deu a deixa da prevenção, porque é muito importante, né, gente? Se a gente pode se prevenir antes de ter a doença, é qualquer coisa de fantástico. Existe uma forma para realmente se prevenir? Se, por exemplo, eu tenho pessoas que têm o diabetes na família, minha mãe é diabética, meu pai é diabético, existe como a gente se prevenir? Então, se já existe esse fator hereditário, é então que as pessoas têm que ter ainda mais atenção e estabelecer práticas de hábitos saudáveis. Então, a alimentação adequada é essencial. As pessoas, então, devem cada vez mais incorporar frutas, legumes e verduras na sua alimentação, reduzir açúcares, reduzir refrigerante, massas, gorduras e estabelecer um processo sistemático de prática de atividade física. Então, deixar o sedentarismo, tornar-se mais ativo, praticar pelo menos 30 minutos de atividade física com regularidade. Então, esse balanço, alimentação adequada e atividade física, é realmente o grande responsável para que a gente possa se manter saudável e estabelecer, então, um processo de equilíbrio, de harmonia e prevenir o diabetes. A própria pesquisa de vocês mostra claramente que as mulheres continuam liderando essa estatística. Mas é só com mulheres ou os homens também vão indo no mesmo caminho? Porque, afinal de contas, a gente está vendo que o mundo todo, no geral, está engordando. Então, o que a pesquisa mostrou de diferente é que as mulheres têm 6%, os homens 5,2%, mas o crescimento se deu em homens. Nós passamos, em 2006, de 4,4% para 5,2%. Então, nós explicamos isso porque os fatores de risco, eles são comuns, tanto em homens quanto em mulheres, tanto o excesso de peso, quanto o sedentarismo. Mas, essencialmente, por aumento de diagnóstico em homens. A nossa expectativa é que nós devemos ter, inclusive, até um número um pouco maior de pessoas com diabetes, tanto em homens quanto em mulheres. Porque essa pesquisa, ela pergunta para o entrevistado se algum médico já lhe disse anteriormente que ele tem diabetes. Então, pressupõe um diagnóstico médico feito anteriormente. E esse crescimento entre homens é explicado exatamente pelo fato de que nós estamos vendo também uma maior procura, um maior acesso dos homens ao centro de saúde. Então, isso reflete também melhora de diagnóstico, expansão da atenção básica de saúde, maior procura aos profissionais de saúde, maior oportunidade de estabelecer um diagnóstico precoce de diabetes. Lendo a pesquisa, a gente percebeu uma nítida relação entre o pouco estudo e o diabetes. Na realidade, qual a relação entre as coisas? Então, nós descobrimos que 7,5% das pessoas com menor escolaridade, 0 a 8 anos de estudo, tem diabetes. E quando a pessoa tem mais escolaridade, 12 anos e mais, isso cai para 3,7%. Então, a nossa explicação por esse fato, mais estudo significa incorporar também mais informação e maior frequência de hábitos saudáveis. Essa mesma pesquisa, o Vigitel, mostrou que as pessoas com maior escolaridade, elas comem com mais frequência, por exemplo, frutas, legumes e hortaliças. Isso sobe para 40% dessa população com mais escolaridade. E 20% da população com menos escolaridade é que tem essa prática de comer com regularidade frutas, legumes e hortaliças. A mesma prática se dá em relação à atividade física. Também pessoas com mais escolaridade são mais ativas, praticam mais atividade física. Pessoas com menos escolaridade praticam menos atividade física. E o mesmo também para excesso de peso e obesidade. Então, a escolaridade, ela age como um fator protetor. Então, as pessoas acabam adquirindo hábitos mais saudáveis e também procuram mais os serviços de saúde. Tem mais possibilidade também de tratamentos e, com isso, também acesso a práticas de promoção e de prevenção. Débora, deixa eu te dar uma ideia. De repente, por exemplo, se essa informação fosse levada a você em casa, a todo o Brasil, a todos os lugares, e ela chegasse de uma forma mais gostosa. Vamos supor se, por exemplo, vendo novela, a gente pudesse ver as pessoas comendo salada, comendo frutas. Isso também não influenciaria o dia a dia das pessoas? Sem dúvida. Então, nós achamos que esse tipo de informação, ele deveria chegar a todo momento. Seja nas notícias dos jornais, nas novelas, para que a gente possa incorporar no nosso cotidiano, seja atividade física, seja o prazer por comer saladas, né? O prazer por, enfim, ter uma alimentação mais diversificada, equilibrada, saudável. Uma ênfase maior em hábitos saudáveis e na promoção da saúde. Então, isso tem que se aproximar das pessoas e também desde a infância, né? Nós sabemos também que é importante que as crianças também adquiram essa prática, né? Então, na escola, levar no lanchinho, por exemplo, uma fruta, né? E uma água, e não um refrigerante. Enfim, também ter mais prazer em comer frutas e não só achar que o prazer está relacionado ao sorvete, a uma guloseima. Isso incorporado desde a infância, seguindo pela adolescência, certamente fará com que as pessoas, no seu cotidiano, adquiram práticas mais saudáveis. É interessante você conversar isso, porque é muito normal que pais que comem verduras, que comem frutas, estão habituados a isso, os filhos também comem. Quando os pais não comem, os filhos não comem. E uma das táticas é exatamente essa, né? Implementar o hábito de se alimentar bem dentro das casas, para isso continuar dessa forma. Exatamente. Então, a gente verifica, abrindo a geladeira nas casas, se a prática da família é de uma alimentação saudável. Quando você abre a geladeira e só tem refrigerante, enfim, guloseimas, sorvetes, é um tipo de alimentação que perpassa o conjunto da família. Quando você abre a geladeira e nós encontramos sucos, verduras, frutas, sem dúvida isso diz muito da alimentação da família como um todo. Mas achamos também que a escola tem um papel fundamental. Então, implementar, enfim, tanto na escola pública, o que já tem sido feito, também uma merenda escolar saudável, mas também as cantinas nas escolas privadas, né? Ofertar alimentos saudáveis para as crianças, né? Então, isso é muito importante. Débora, deixa eu voltar a pesquisa aqui, que tem um dado que eu achei muito interessante. Entre 2010 e 2011, caiu o número de internações por diabetes. Existiu algum momento, alguma coisa que aconteceu para que isso fosse resultado? Então, esse dado é muito importante, porque na medida que nós aumentamos o número de diabéticos, nós até esperaríamos que tivesse um aumento das internações. E foi o contrário, houve um recuo, nós reduzimos em 3 mil internações. Como assim? Eram 148 mil, passamos para 145. E o que nós atribuímos? Além de acesso à atenção primária, atenção básica, expansão de saúde da família, teve um fator determinante. O governo federal, a nossa presidenta, definiu pela gratuidade dos medicamentos para o tratamento da hipertensão e do diabetes, não só nas unidades de saúde, mas também para o conjunto das farmácias privadas. O programa que tem farmácia popular, saúde não tem preço, desde março de 2011, oferta medicamentos gratuitos para hipertensão e para diabetes em mais de 20 mil farmácias para o Brasil como um todo. Então, com isso, pequenas cidades que antes tinham problemas de abastecimento na sua rede pública, passaram a ofertar esses medicamentos. E nós sabemos que é fundamental para que o paciente com diabetes tenha equilíbrio, que ele tenha acesso a práticas de promoção, de prevenção, mas essencialmente aos medicamentos. E a medicação é diária? É diária, né? Então, tanto alguns pacientes precisam de medicação injetável, que seria a insulina, ou então alguns pacientes ficam bem com medicação oral, que são os hipoglicemiantes. E esses medicamentos, mediante receita, avaliação clínica, eles estão disponíveis no farmácia popular. E se alguém não achar na sua cidade o remédio, o que deve fazer? Então, esses medicamentos, eles estão disponíveis em mais de 20 mil farmácias, tanto na rede privada, mas também no centro de saúde. Então, não achando na sua rede pública, ele deve, inclusive, procurar o seu prefeito, né? Porque, enfim, esse é um direito e, enfim, isso faz parte da lista básica de medicamentos do sistema público. E tem que haver na cidade. Tem que haver na cidade. Débora, eu quero agradecer mais uma vez. É sempre muito bom estar com você. É um prazer te entrevistar. Obrigada. Muito obrigada, Adriana. E olha, esse é um direito seu, o direito ao remédio. Procure o seu prefeito, exija realmente que você possa ter saúde. E para saber mais informações sobre o diabetes, você pode entrar no endereço eletrônico do Ministério da Saúde, www.saude.gov.br. Para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora na sua tela. É sempre muito bom estar com você. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.